Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje pra mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de validação de dados dinâmica, mas de um modo bem simples pra você aplicar nas suas planilhas e tirar algumas dúvidas sobre esse assunto aí no Excel. Então vamos lá, planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha, pessoal, tem três planilhinhas que a gente vai trabalhar aqui com as dúvidas sobre esse assunto, como fazer uma validação de dados dinâmica de modo simples, tá? Então veja aqui, por exemplo, eu tenho aqui, normalmente a gente cria lá a validação de dados baseada em uma lista. Então normalmente você vem aqui, você cria uma lista e faz esse processo de validação. Mas o que as pessoas querem? As pessoas querem algo que seja, por exemplo, dinâmico. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Amazonas. Olha só, dê um Enter. Olha só, aparece o Amazonas aqui. Olha que bacana! E ainda o pessoal quer validação de dados, né? Que ela esteja em uma outra planilha. Será que funciona? Será que vai aparecer aqui, ó? Olha só, apareceu! É esse o assunto que você vai aprender comigo nesse vídeo que a gente está trazendo a você. Então, olha lá, na planilha 1, como que a gente cria uma validação de dados? Primeiramente, eu vou pegar aqui, ó, eu vou excluir, né, ó, a validação de dados aqui. Eu vou limpar tudo, tá? Mostrar do zero pra você aí. Tudo bem? Olha lá. Então aqui eu tenho que fazer uma validação de dados. Como que a gente faz a validação de dados no Excel? A gente vai lá, ó, na guia dados. Em seguida, localiza, ó, a ferramenta de dados. Tem aqui, ó, validação de dados. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai ter três opções pra você. Você vai utilizar a validação de dados. Nessa validação de dados, você vai permitir qualquer valor? Não. A gente vai utilizar a opção lista. E aí ele pede uma fonte. O que é uma fonte? Fonte é um intervalo, são os valores. Então, por exemplo, os valores estão aonde? Nesta planilha, neste intervalo. Então eu vou clicar, ó, e arrastar o mouse fazendo a seleção desse intervalo. Veja que ele pegou do F5 ao F10. Eu vou dar OK. Prontinho. Quando eu venho aqui, ó, tá lá, ó, a validação de dados criada. Só que a pessoa quer que seja dinâmica. Então quando ele coloca aqui AM, ó, vai aparecer o AM aqui? Não. Porque você especificou o intervalo. Então como que você faz ela de modo dinâmico? É isso que você vai aprender agora comigo, tá? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. Vem aqui na descrição o link para o curso. www.cursodeexcelonline.com O nosso curso é pra aprender isso e muito mais. Além de contar com o meu apoio pra te ajudar a aprender Excel. Bom, outro recado. É a primeira vez que chegou no canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações. Porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Vale lembrar, ao longo desse vídeo eu vou trazer uma surpresa pra você. Então fique ligado na próxima dica que eu vou te passar agora. Vamos lá? Bom, pessoal. Vamos pegar a planilha 2. A planilha 2 eu vou fazer agora, por exemplo, aquela lista pra você ver, tá? Vamos limpar aqui, ó. Deixa eu pegar a validação de dados. Eu vou pegar aqui, ó, limpar tudo. Tá bom, ó? Os valores aqui, ó. Eu vou excluir essa coluna. Ok, ó? Você vai falar, puxa, não tem mais nada. Não tem mais nada mesmo. Mas a gente vai colocar aqui, ó, unidades. Tudo bem? E vou colocar aqui, por exemplo, ó, SP, RJ, AC, AM, BA. Tudo bem? Como que eu faço essa validação de dados dinâmica? Eu preciso que o nosso intervalo, ele seja nomeado. Então eu vou pegar esse intervalo aqui, ó. Seleciono ele. Vou na página inicial e vou utilizar o formatar como tabela. Mas você poderia vir e inserir e definir como tabela também. Eu vou colocar isso aqui porque fica mais bonito. Tá, ó. Fica mais bonitinho pra você ver, ó. Vou clicar nele. Ó lá, minha tabela tem cabeçalho? Tem. Ponto. O nome dessa tabela se chama tabela 2. Olha lá, nome da tabela. Vou clicar aqui, hein? E vou chamar de unidades. Tudo bem? Pronto. O que eu faço agora? Agora eu vou fazer a validação de dados usando o indireto pra chamar o nome. Porque esse intervalo é dinâmico. Ok? Então, olha só. Vou vir agora aqui, ó. Dados. Validação de dados. Vamos utilizar a opção lista. E aqui eu vou colocar igual indireto. Abro parênteses e aspas. Por que aspas? Porque eu vou colocar um nome aqui dentro, ó. Você vai consultar unidades. Ok? Então esse intervalo é um intervalo dinâmico e nomeado. Então entre aspas eu preciso colocar o nome dele. Eu vou dar ok. Quando eu venho aqui, ó. Olha o que aconteceu. Puxa, professor. Apareceu. Apareceu. Olha só que bacana. Olha só. Aí você vai falar. Mas tá dinâmico? Tá. Quer ver, ó. Vou vir aqui e vou colocar aqui, ó. Ceará, Tocantins e Goiás. Vamos ver se apareceu agora. Vou lá. Apareceu. Aparece sim. Ok? Então pra você criar uma validação de dados dinâmica, com os dados sendo atualizados. Até se você excluir um valor aqui, ó. Vou pegar essa tabela de dados, ó. Vou excluir aqui, ó. Excluir, ó. Linhas da tabela. Excluir o RJ. Vai tá aqui, ó. Não tá mais, ó. Olha só. Então acaba excluindo. Então você tem esse intervalo que vai servir de apoio para cá. Mas ele precisa ter um nome. Por isso que eu utilizei o formatar como tabela. Sabendo disso, uma outra dúvida que surgiu é o seguinte. As pessoas perguntam, mas Michel, funciona de uma planilha para outra? Funciona. A gente vai excluir aqui. A gente vai fazer também do zero. Mas antes, aquele recadinho bem importante que eu tenho que passar pra você. Eu falei pra você que ao longo do vídeo ia trazer um recado. Que recado? Você quer começar a aprender Excel com cupom promocional? Isso mesmo. Hoje a gente tá trazendo cupom promocional com 25% de desconto pra você aprender Excel. É mais de R$100 de desconto. Pra você ficar por dentro, visita aqui o link que tá aqui embaixo. www.cursodexonline.com Converse com a equipe no atendimento. E depois insira o cupom 2022. Esse cupom é válido para hoje. Vai lá e tente resgatar o seu valor promocional. Tudo bem? Vamos agora retomar. Então eu vou vir aqui, ó. Vou limpar dados. Vou limpar aqui, ó. A validação de dados que está feita, ó. Como é um intervalo nomeado. Então olha lá, ó. Vamos fazer, ó. Validação de dados. Vamos utilizar a opção lista. E vou colocar aqui, ó. Igual indireto. Entre aspas. Unidades. Que é o nome do meu intervalo. Vamos fechar aqui, ó. Dou ok. Vai aparecer? Vai aparecer. Olha só, ó. Então esse intervalo está em outra planilha. Se a gente fosse aqui, ó. Fórmulas. Gerenciador de nomes. Olha o intervalo como que tá, ó. Esse intervalo se refere a esse endereço aqui, ó. Planilha 2 do F5 ao F11. Como ele é dinâmico, ao entrar em um novo valor, ele vai até o F12. Olha que bacana. Então você consegue fazer um intervalo dinâmico, né. De modo muito fácil. Ao invés de ficar fazendo um monte de fórmula, um monte de coisa. Vai fazer configuração de gerenciador de nome. Não precisa. Utiliza os recursos do Excel. Como a tabela de dados que vai te ajudar a fazer esse tipo de usabilidade. Tudo bem? Bom, pessoal. Hoje nós falamos aí de como fazer uma validação de dados de modo dinâmico e simples no Excel. Eu espero que tenha ajudado. Se te ajudou, vem aqui embaixo, deixa um comentário que eu vou adorar ler. E dependendo do teu comentário, a gente pode até fazer um vídeo aí sobre o conteúdo. Um pouquinho com mais dicas. Ok? Bom, pessoal. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Eu vim aqui recomendar o curso do Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso do Excel que me proporcionou grandes valores. Me abriu porta. Me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito deseoso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar. Eu super recomendo, entendeu?